Você sonhou que estendia roupas no varal? Aqui em cima no card deste vídeo tem uma playlist sonhos com roupas no varal. Dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber. Aqui embaixo na descrição deste vídeo tem o link que leva você para a página minha no blogspot onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Você visualiza com facilidade assuntos importantes nem só acerca de sonhos, mas também acerca de expansão da consciência, desenvolvimento interior, arquétipos entre muitos outros. Uma pessoa sonhou e comentou o seguinte, eu sonhei que colocava roupas no varal ou então você quer se livrar de um peso emocional. Muito provavelmente é isso. Sonhar em colocar as roupas no varal pode simbolizar a necessidade de expor algo pessoal, de se expressar de uma forma aberta e autêntica. Você quer mostrar as suas qualificações para o entorno porque sente a necessidade de ser bem visto, bem quisto. Você tem necessidade de ser visto como uma pessoa pura. Porque uma vez isso não acontecendo, você pode sentir-se emocionalmente carregado demais. Esse sonho pode sugerir o desejo de se libertar aí de qualquer peso emocional e também de buscar uma sensação de leveza e transparência para as suas relações interpessoais. Provavelmente existe algo que você gostaria de passar para a comunidade, de passar para as pessoas do seu convívio. Deixando, tornando algo claro, transparente, aí algo isento de dúvida. Pode indicar a vontade também de compartilhar os seus sentimentos, pensamentos ou até mesmo seus segredos. Sonhar que estende roupas no varal pode ainda ser linkado a um processo de purificação e limpeza. A ordem pode ser linkado também a expressão da personalidade. Pode ser linkado a cuidado com detalhes e a renovação ou mudança. Pode também ser linkado com esforço e trabalho árduo. Por quê? Porque lavar roupa, estender tudo isso é um trabalho aí que pode indicar que você está disposto a trabalhar duro para atingir os seus objetivos e para se tornar melhor e maior a cada dia mais. A sua intenção é sempre a de ser bem quisto, bem visto. Se você linkar esse sonho a renovação ou mudança, então as roupas estendidas representam ali algo que se renova na sua vida, porque há uma renovação de energias a cada vez que a roupa é lavada e estendida. Você pode estar buscando uma transformação positiva. Se você for linkar esse sonho à expressão da personalidade, então pode estar relacionado à sua própria identidade esse sonho, como você deseja ser percebido. Aí tem as cores das roupas também que influenciam muito. Roupas brancas, roupas pretas. Cada roupa tem significado. Quanto mais claras as roupas, melhor. E também ao cuidado com detalhes, você pode aí linkar. É porque pode ser um lembrete para você prestar mais atenção em aspectos, em aspectos em pormenores ali, para que tudo dê certo. Pode ser por um avião, mas eu acredito que essa é a menos provável para você sonhar que está estendendo roupas. Também leva em consideração o sentimento, a emoção que você teve durante esse sonho, mas é extremamente positivo. E esse sonho também ele vem agora na virada do ano. Nós estamos no dia vinte e oito de dezembro. Então, o seu subconsciente pode também estar ali apurando um processo de avaliação quanto a sua atuação. E se você estendia roupas positivamente no varal, o seu subconsciente aí está falando que você estaria pronto para um novo ano, com novas energias, você estaria purificado, você estaria ali limpo para seguir adiante no vindouro ano. Porque os sonhos ali da virada do ano são impactantes. Eles têm um significado mais grave, mais poderoso ali, mais influenciador. Porque o subconsciente pode fazer uma avaliação de um período aí que está afindando e também fazer uma prospecção para um período que se inicia, o vindouro ano novo. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, sua pavilha mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta bem para todos indistintamente o amor cristão. E não todo poderoso, só para um, ou só para mim, ou só para um grupo de pessoas. Tão somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado pelo seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal é porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Tchau. 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 Tchau.